Seguinte, hoje é o terceiro dia, segundo dia, nessa puta que pariu desse negócio Esse negócio é bizarro, cara, é do mal, do mal, você entende? Quando eu falo que é o desenho do diabo, é verdade, cara Vou mandar um pouco, vem cá Porque se eu comprar aqui um travesseiro, se eu botar na cabeça aqui, eu vou morrer Olha aqui pro lado, mostra aqui do lado Caipinhas de iPhone Não, 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 do cachorro, velho Olha só, tamanho, doce Retro, ainda bem que não é pro iPhone Vou devolver isso, porque eu sou ridícula, né? Quantos anos eu tenho? Não, eu quero levar, porque eu vou ficar brincando de vestir boneca agora Eu vou falar que legal, deixa eu brincar de boneca agora Nossa, tem todas, todas as vincetas Eu queria todas as bela, bela adormecida, olha a Ariel, velho, ela já vem Que ódio Eu tô levando, gente, eu sou ridícula, mas eu amo a Jasmine Mostra o que que é, né? Tem uma utilidade Ah, você põe dinheiro no copre dela Agora, eu vou ver se depois, se eu junte o dinheiro pra vir de novo e comprar outra Acho que na Disney, deve ser assim, você gastou ou você ganha o equivalente no cartão Eu acho Não, agora acabou a graça de chapéu Parece uma coleca Família feliz Vamos embora Vamos embora que a gente vai perder a parada E a gente sempre perde os horários fazendo compra Fala a verdade Nossa, não sangue Ai meu Deus, pera, não Porque tem, tem a Sininho, cadê? Ah, a minha Tem a Bela Mas é a minha princesa favorita Você vê a Sininho com sono? Coitada E essa caneca aqui, ó Essa caneca Não Olha a da... Ai meu Deus Peraí Peraí Olha essa aqui Não, mas tem uma aqui, ó Olha que essa Isso é animal Você não vê o reto da Missy Eu quero chorar Eu já tive lágrimas na minha cabeça, não Nos meus olhos agora há pouco E não tem nenhuma prateleira aqui que diga O fuck you special Tipo, specials, offers Olha a boneca com mais de cabeça Amiga Olha, não, eles estão se mexendo Não é duro Nossa, não Não tem essas taças, nada Isso aqui é tudo de cozinha, galera Olha essa taça Você tá falando espumante? Não, a minha taça é assim, linda Você pode beber água Que isso, canudos Eu já comprei Canudo? Não, eu comprei Ah, tá bom Eu comprei no zoológico, eu comprei no panda Mas é 2,95 Alguma coisa dá pra comprar Por um canudo de perrá, viu Vem pra cá, vem pra cá Deixa eu mostrar as coisas de cozinha, vem cá Tem um macarrão no meu colo, ó Quer dizer, ó como eu tô Olha a minha situação Você não vai levar isso Você não vai levar isso Olha a minha situação Isso é ridículo É que eu não consegui soltar pra devolver que as coisas iam cair Isso é ridículo Por que que você vai levar isso? Coitado Vem pra cá Vem Amiga, a gente tá muito longe É Amiga, a gente tá muito longe, é pra trás É Vamos comer fora? Vamos Ah, eu acho que eu quero ir na canão Tchau, vem Ah, estamos chegando nas coisas de cozinha Vem cá Aqui, que legal Canecas lindas Pratos Não, esses são pratos Então, é aqui que eu morro Olha isso Fala tchau agora Sabe o que mais me dica? Pra que que eu comprei isso? Pra que que eu comprei isso? Com esse pensamento a gente se despede Tchau Meu Deus